E hoje no canal Júnior Barreiros a resenha completa dessa maravilha aqui, Creed Milésime Imperial. A resenha tá começando. E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu trago pra vocês aqui hoje, gente. Esse perfume maravilhoso, sensacional, cara, acho que eu pensei no meu top 1 da coleção, tô usando demais, usando direto, ele tem tudo a ver com o clima brasileiro e eu tô simplesmente apaixonado por ele. Creed Milésime Imperial, ou Milésime Imperial. Perfume sensacional da casa Creed e eu vou falar tudo dele pra vocês. Bom, deixa eu só mostrar a caixa aqui pra vocês, porque é um perfume diferente, né gente? Eu não foco tanto nesse lance da embalagem e tal, mas eu sei que muita gente tem curiosidade em ver a caixa original de um perfume como esse. Então deixa eu mostrar pra vocês. Isso, tá focado aí, olha aí. É dourado aqui essa parte da frente, onde tá escrito, né? Parte Creed, aqui em cima também o símbolo dourado. Você pode ver que a caixa é toda em relevo, gente. Cheia de símbolos da Creed, escrito, Creed e tudo mais. É 120ml esse perfume aqui, ok? Aqui atrás também tem algumas informações interessantes. Aqui também o selo, olha, de autenticidade. Eu adquiri lá com o pessoal da guiauniche.com.br. Também vende perfumes assim, com frascos grandes, mas eu vou recomendar pra vocês o uso de decantes, que eu acho que sai mais em conta e é mais fácil de vocês usarem, ok? E também tem esse lance aqui, que eu acho que vocês já cansaram de ver, né? Opa, tá de ponta cabeça aqui. Que é esse selo que vem junto aqui com informações da Creed, né? O nome e tudo mais. Isso aqui também vem, olha. Tudo isso eu mostrei no vídeo de unboxing e primeiras impressões, tá? Que tá passando aqui. Depois vocês assistam lá. E aqui o frasco, né? Dessa maravilha, sensacional, um perfume realmente impressionante. Eu a cada dia me apaixono mais por ele. Tá aí. Milésime Imperial. Tudo, tudo é lindo. Até o borrifador antigamente, gente, vinha escrito Creed aqui em cima. Pelo menos nessa versão aqui foi modificada recentemente. O borrifador aqui foi modificado. Bom, não sei se... Vou borrifar aqui só aqui. Nesse braço aqui pra vocês verem, olha. O borrifador é maravilhoso. Simplesmente sensacional. Bom, gente. Agora falando da fragrância, vai ser uma resenha curta. Porque é só elogio, gente. Não tem crítica a fazer um perfume desse. Ele é simplesmente maravilhoso pra usar no clima brasileiro. Se você procura um perfume mais estiloso, diferenciado, um perfume que não remeta aos perfumes que normalmente a gente sente por aí no dia a dia. Ou perfumes que você já tenha na sua coleção. Esse aqui é um perfume mega indicado pra você. Não há dúvida disso. Eu já conheci alguns perfumes da casa Creed. Sempre testando ou tendo amostras. Vira e mexe eu tô pegando algum decante e tal. E esse aqui já tem muito tempo que eu tô querendo um frasco grande porque sempre fui absolutamente apaixonado por ele. E agora tendo o frasco fica até mais fácil, né? Você usa sem moderação. Fica fácil de você usar no dia a dia tranquilamente. Extremamente versátil, fresco, aquático, frutado, adocicado. Ele é tudo de bom pra você usar no dia a dia. Extremamente versátil, repito, tá, gente? É um perfume pra você usar no dia a dia. Seja no ambiente de trabalho, se você trabalha com roupas mais formais ou trabalha de maneira mais despojada. Se quiser usar na faculdade, pode também. Se quiser fazer uma caminhada com os amigos, de repente com algum tipo de exercício e tal. Ele encaixa, ele é extremamente versátil. A única coisa que não dá realmente é pra um ambiente um pouco mais noturno. De repente que precisa de um perfume mais bombástico, que chame mais a atenção. Esse, então, acaba não sendo indicado. Tirando esse tipo de situação, ele encaixa em qualquer tipo de ocasião. Assim que você borrifa esse perfume, ele tem um aspecto, gente, que é interessante. Porque já vem logo um cítrico todo envolvente, todo gostoso. É um lado bem frutado e de frutas aquáticas. Que em alguns momentos me lembra melão e em outros momentos me lembra melancia. Frutas mais aquáticas, entende? E o lado adocicado desse perfume, é interessante que ele não é um doce como normalmente a gente vê em outros perfumes. Ou é um doce mais sintético, um adocicado mais sintético. Ou um adocicado em decorrência de uma nota de âmbar ou de baunilha. De repente um toque amendoado que a fava tonka traz, um lance adocicado. O adocicado desse perfume, pra mim, vem de açúcar de frutas. Acho que é frutose o nome, né? O açúcar proveniente das frutas é a frutose. Então é um açúcar mais natural. Bem gostoso de sentir, cara. Extremamente gostoso. E o que é legal é que tem um combo aqui de notas entre o frutado e esse lance mais oceânico, mais marítimo. Que gera um acorde também salino a esse perfume. Então ao mesmo tempo que ele é frutado, adocicado, aquático, fresco. Ele tem um aspecto salino, de sal realmente, que traz um acorde totalmente diferente a esse perfume. Extremamente gostoso, delicioso. Ele lembra muito praia. Lembra demais esse aspecto praiano. Ou de você estar assim, sabe, numa casa muito requintada. Pode ser uma casa de praia muito bonita. Pode ser um palacete ali de frente pra praia. Alguma coisa assim, extremamente luxuosa, requintada. Mas que você sai dali, você tá tomando um drink com frutas. E sai dali, vai direto pro mar, vai andar na areia um pouco. Ele traz esse aspecto super despojado, sabe. É muito, muito gostoso. Eu tô usando esse perfume. Tô gravando a resenha à tarde, mas tô usando desde manhã. Depois reapliquei durante o dia. Agora tô borrifando aqui de novo. Já borrifei na roupa. Ah, ele é maravilhoso, cara. Não tenho o que falar. Esse perfume realmente é sensacional. Eu acho assim, a apresentação desse perfume numa nota de 0 a 10, pra mim é nota 10. Ele é muito bonito. Tudo nele é muito bonito. Tudo nele é maravilhoso. Chama atenção a caixa, a apresentação, o borrifador. Tudo nele é muito bonito. A nota mais baixa que eu vou dar pra esse perfume é no quesito performance. Pelo custo dele, que é bastante elevado, a performance dele não é muito elevada. Vai em torno da minha pele aqui de 6 a 7 horas, tá. Chega até as 7 horas de performance. Ele tá presente, tá com a fixação ali em dia, você consegue sentir na pele, mas ele não é um perfume expansivo. Ele vai projetar mais realmente na primeira hora, uma hora e meia, depois ele se aproxima mais do corpo. Não é um perfume pra quem quer chamar a atenção. É um perfume pra você usar pra você mesmo, pra você usar pra se sentir bem. Ele traz um toque de aconchego em decorrência até do lado mais almiscarado, que ele tem também. Tem um aspectozinho floral. Então é assim, ele tem um floral almiscarado, uma basezinha levemente amadeirada, frutas em excesso, super suculentas, um aquático salino maravilhoso. Então, todas essas características fazem com que ele não seja um perfume de grande performance, né. Um perfume mais volátil, de notas mais voláteis, que evaporam mais rapidamente. Então, a fixação dele não é o ponto forte. Umas sete horas mais ou menos, claro que é legal, mas assim, pagando que você paga num frasco como esse, poderia ser mais. E a projeção também, ali, moderada, uma hora, uma hora e meia mais expansivo, depois, mais próximo do corpo. De qualquer forma, é um perfume que não dá pra não recomendar que você tenha na sua coleção. Repito que eu adquiri na guelniche.com.br, tô deixando o site aqui. É, eu vou indicar pra vocês, assim, não compre um frasco como esse. Eu acho que é demais, é um investimento muito alto. Eu recomendaria que você, de repente, comprasse frascos menores de decantes, que a guelniche vende também com cupom de desconto. Dá uma olhada nesse decantezinho aqui, de 5ml. Deixa eu ver se eu consigo fazer focar. Olha que coisa linda o decante de 5ml da guelniche. Tá vendo? Esse aqui é o Virgin Island Water de 5ml. Esse aqui é o decante de 8ml. Esse aqui é o decante de 25ml. Tá tudo com o nome da Creed, olha aí. Tudo com borrifador de metal, com trava de segurança, como vocês estão vendo aqui. É assim que eles vendem os decantes lá. Então, tem um diferencial muito grande. Eu recomendo que você compre um decante pelo menos de 5ml. Eu acho que até vende menos, mas 5ml é legal. Porque você vai ter um perfume pra usar de vez em quando, gente. É muito complicado. Você fala, eu vou pagar mil e tantos reais num perfume pra usar todo dia. É meio loucura, né? Eu acho que é meio fora do contexto nacional aí da economia. Então, compensa você comprar um decante de 5ml. Eu indicaria esse aqui. O de 8ml. Porque você vai conseguir dar mais ou menos aí em torno de umas 80 borrifadas, talvez até mais que isso. E você usa de vez em quando. Você usa quando quer impressionar alguém, quando quer receber elogios, quando vai pra um local mais descontraído, sei lá, um churrasco, um almoço em família, alguma coisa assim, que você queira se sentir bem, que tá num ambiente de calor e você vai chamar a atenção das pessoas quando se aproximar delas. Impossível alguém sentir o aroma desse perfume e não gostar. Não dá, não dá. Ele é maravilhoso. Simplesmente sensacional. Eu, por mim, usava direto, cara. Usava toda hora, sem parar. Toda hora eu quero ficar sentindo esse cheiro. Então é realmente incrível, muito gostoso, muito refrescante, muito versátil, casa muito bem com o clima brasileiro e é mega indicado pra você usar no dia a dia, se quiser. Se você não tiver condições de comprar, aí você parte pra um decantezinho menor, tem um cupom de desconto lá, acho que dá 5% de desconto na Guioniche, tá? Você compra um decante desse, pelo menos você vai ter o perfume original. Não é uma cópia, não é um contratipo, não é um similar, é o perfume. Creed Milésio Imperial. Então, parabéns à Guioniche por oferecer a oportunidade das pessoas que não têm tanto poder aquisitivo de conhecerem as grandes fragrâncias mundiais. Eu acho que essa é a grande sacada da Guioniche. Oferecer a oportunidade das pessoas conhecerem os grandes perfumes mundiais que dificilmente teriam acesso pagando pouco. De repente, até menos de 100 reais, dependendo de quantos ml você vai querer comprar. Maravilhoso esse perfume. Tá aí. Creed Milésime Imperial. Ou Milésime Imperial. Maravilhoso esse perfume aqui. Sensacional. Gente, a resenha tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aqui no canal. Deixa o like. Aqui no canal Júnior Barreiros é assim. Tem perfume de mil e poucos reais. Tem perfume de 30 reais. Tem contratipo. Tem nacional. Tem importado. É perfume, gente. Independentemente da marca, todos os dias eu trago uma resenha diferenciada oferecendo a oportunidade pra vocês conhecerem a perfumaria. Se apaixonarem por perfumes como eu me apaixonei. Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.